Continuando, nós temos aí E os sonhos que você ousa sonhar realmente se tornam realidade. Temos duas coisas bacanas aqui nessa frase. O dare, como ousar, é comum se você estiver bem bravo ou bem brava, você perguntar como você ousa fazer alguma coisa. Então, tem até um meme aqui do Batman e Robin. Como você ousa me insultar assim? E a outra coisa muito interessante aqui nessa frase é o really do come true. A gente sabe que no presente a gente não precisa usar o verbo auxiliar, aí no caso do, para uma afirmativa, certo? Dreams come true. Por que então colocar o do aqui? Para enfatizar. Vamos ver um exemplo aqui. Alguém diz, ah, você sabe, são só sonhos, eles nunca se tornaram realidade. You know, these are just dreams, they'll never come true. E aí, uma pessoa que acredita diz, não, os sonhos se tornam realidade, você só tem que acreditar. Então, a ideia aqui é você enfatizar esse realizar, no caso aqui, o come true. Em português, a gente faz isso com a entonação da voz. E em inglês, eles fazem isso usando um auxiliar que gramaticalmente não seria obrigatório. Temos um ótimo exemplo disso numa cena do filme Peter Pan, ou Peter Pan, quando ele diz que ele acredita em fadas. E aí ele fala, I do believe in fairies. I do, I do. E depois uma porção de gente repete, I do believe in fairies. I do, I do. Então, esse I do believe é para reforçar, eu acredito, eu acredito mesmo, eu realmente acredito. A ideia, inclusive, desse do é fazer mesmo a oposição ao I don't believe in fairies. Eu não acredito em fadas. Então, talvez uma pessoa diga, I don't believe in fairies. E a outra diga, I do believe in fairies. E a outra diga, I do believe in fairies.